Eu vim rapidinho aqui mostrar essa encomenda pra vocês, gente. Confeccionei com barbante espessura número 8, com agulha 4mm, todo branco, fica muito bonito, né? Bom gosto da cliente, é uma encomenda, tem passo a passo no canal pra vocês. É uma peça que eu vendo sempre, modelinho simples, fácil, rápido de fazer. Deixa eu mostrar aqui na lateral pra vocês, ela é curtinha. Geralmente eu subo aqui sete carreiras e já venho com o bico de acabamento, mas você pode subir quantas carreiras você desejar, tá bom? Tem porta-papel higiênico, você pode fazer o tapete, a tampa do vaso, tudo tem um passo a passo aqui no canal pra vocês, tá bom? Por quanto que eu vendi, eu sei que vocês gostam quando eu falo o valor, tá bom? Obrigada por acompanhar os vídeos de vlogs aqui também do canal Cate Crochê. Esse ano é um ano decisivo pro canal, espero que tudo dê certo aí, tá bom, gente? Então me ajude deixando um like, um comentário. E o preço, o primeiro valor que aparece é o valor que está cadastrado, é o valor bruto. Tirando as taxas de comissão, me sobra esse segundo valor que tá aparecendo aí pra vocês. Se fosse vender diretamente, é aproximadamente esse valor que eu venderia, tá bom, gente? Então aqui, ela é curtinha, fácil e rápido de fazer. Muito obrigada por você deixar o seu like e aproveita o passo a passo no canal. Beijos e tchau, tchau!